Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês, gente? Eu vou mostrar, vai ser um vlog, viu? Eu tô mostrando hoje, eu fazendo meu almoço Vou cozinhar frango, macarrão, um purê Que até bateu batatinha no fogo E vai ser isso, eu tô assistindo as de casa Vai dar 11 horas já Olha que dia maravilhoso, o dia Olha que maravilha Eu vou mostrar a vocês aqui Eu já coloquei meu batatinha pra cozinhar Olha Uma batatinha Aqui tá o frango, ó, que eu vou fazer Eu vou fazer o macarrão E tem feijão já pronto E é isso, e fique comigo, viu? Vai se acompanhar todos os dias comigo Um beijo E até a próxima 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 Aí coloquei aqui, pessoal Coloquei tomate Cebola Um tabletezinho Vou deixar refogar bastante Titar bastante Agora vou deixar um pouquinho E depois vou colocar água E depois vou colocar água Vou deixar cozinhar Vou deixar cozinhar Até cozinhar Até cozinhar E dar uma fritada E dar uma fritada Ficou parecida E o macarrão 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 E você colocar E você coloca E sai tudo a gosto o tempero, tá ruim que eu vir aqui, eu machuquei a batatinha, aí coloquei um pouco de sal, botei tempero completo, e manteiga e creme de leite, só isso, aí mistura, deixa ferver um pouco, aí também gosto, tem a ver se eu coloco um pedaço de tablete de caldo de galinha, às vezes eu boto uma moscarda, eu tenho aqui, mas não vou colocar não, às vezes eu coloco, mas hoje eu vou deixar assim mesmo, só com creme de leite, creme de leite, manteiga e um pouco de sal, o tempero completo, você que sabe, vou deixar ferver, e aí vai estar pronto o purê, delícia, viu, muito gostoso, é que o frango está todo vapor, depois eu volto para mostrar a vocês, viu, como estão os resultados, e aqui no canal tem outros vídeos de receita, aí você vai lá no playlist no canal, vai lá no playlist olhado, então você aperte aí em cima, quando aparecer o vídeo, aparece as playlists, aí você aperte, você vai diretamente, você vai para a receita, que eu faço de domingo, aí hoje é sábado, eu estou cozinhando, aí eu falei, não, eu vou gravar, fervendo, depois eu volto, viu, está mostrando vocês aí, o macarrão, o purê, está uma delícia, viu, e o frango, já está bom, depois eu vou estar colocando só o coentro, ó, olha que delícia, tem que desligar tudo, que está bom, e é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu, mostrei um pouco aqui do meu sábado para vocês, nesse calor abençoado, nesse sol maravilhoso, e é isso, espero que vocês gostem, viu, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, tá certo, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!